uma coisa interessante aqui, eu queria que você me dissesse, o que é aqui nessa caixa? isso aqui é a água? isso aqui é a água que vai ali para o alambique, por cima água? é e aqui é o que? vai aqui, isso aqui faz a pinga coloca a garapa aqui dentro, dá um close aqui Juninho, bem pertinho Juninho pensa um cabra ruim não gente, é um absurdo, garapa aqui dentro, fogo lá por baixo olha aqui onde? aqui? é, aqui tem a garapa isso aí pega quantos litros? pega quantos litros aqui? mais de 50 litros 50 litros? e a pinga é boa? é doce a pinga? põe aí só um pinguinho só para mim, eu não posso beber não minha religião não permite beber não, mas só um pouco, põe a pinga Juninho está dizendo para não pôr, põe a pinga, só um pouquinho só, só um tiquinho porque a gente é assim Juninho, nós mata cobras e mostramos a cobra morta os caras ficam aí, é não, nós não tem isso não, não comemos ali você bebe? o fabricante de pinga não bebeu? então bebe aí, bebe só um pouquinho para mim senão minha religião, o pastor vai me botar na disciplina você achou que você quer ver a rapazeira, não é pinga isso aqui não, você vai dar uma dor de barriga não, não é pinga não só com cheiro de pinga, mas não é pinga não você agora forçou nossa amizade não é pinga 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 não